Bossominho, trago notícias da sua presidenta. Não olhe para o meu marido, olhe para mim. Olhe para mim que sou uma serva do Senhor. Ei, Bossominho, parece que é terrivelmente evangélica. Nos bastidores, coloca as unhas de fora, viu? Cadê os machos? Mauro Cine comeu o pão que o Bolsonaro amassou nas mãos de Michele. É, segundo ele, além dele pagar as contas dela, pagava as contas dos parentes e ela ainda não gostava dele. Terrivelmente evangélica, é. É um evangélico bem moderno esse tipo de evangélico aí. Ei, Bossominho, vai logo preparando outro candidato. Por isso que Bolsonaro não quer que ela seja candidata, porque ele sabe que vai vir muita coisa tona, né? E é melhor não mexer, porque tu sabe, né? Merda, quanto mais a gente mexe, mais fede. 2026 é logo ali, e a Vivi adora.